Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na praia e vamos fazer um vídeo aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe. Agora a galerinha, o papai, a Manu e a Gabi vão na água. Vai lá, vai lá, ela quer tomar banho. Cuidado! Vai lá, Gabrielão! Vai lá, Gabrielão! Cadê o papai e a Manu? Cadê, cadê, cadê? Não, obrigada. Eu vou fazer... Olha, gente, a gente achou muito bem, vai fazer um cachorro, gente! Gente! Ei, gente! E a sereia apareceu! Ei, cadê o peixinho, o peixinho? Ei, o banheiro está levantando ela. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai lá, seu pai, vai! Fique lá que está vindo o banheiro forte. E a Gabriela segue ali colocando a areia no papai. Não é, Gabriela? Agora você vai dar o cachorro. Vai, Manu, coloca a areia no papai lá, ó. Vai, Manu, coloca a curva depois desse. É certo ali naquela perna. Vai, Manu! Não, papai! É minha comore! Ela comeu areia, Biel! Ela comeu areia, Biel! Ela comeu areia, Biel! E a Gabriela segue ali colocando areia no papai. Vai, Gabriela! Vai, Manu, coloca a areia no papai lá, ó. Vai, Manu, vai, Manu, vai! E a menina esperou tu virar para acudir. A Gabriela! A Manu! A Manu! Corre, Manu, corre, Manu, corre! Na cara dela! A Manu, ela não tem medo de se acogar. Ela tem esse cara um peixe. Não, não é para você ver água, não! E aí, Manu! Manu! Manu tá na praia! Vindo, né, Manu! 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 É isso aí, galerinha! É isso foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E até os próximos vídeos! Beijo!